Oi pessoal, tudo bem? Sou Márcia Yoshimoto, estou aqui no Japão, em Suzuka Estou aqui no fechamento das eleições, aqui ainda no local onde foram feitas as eleições Aqui em Suzuka, na Escola Alegria de Saber E aqui nós temos o fechamento do boletim de urna Nós estamos aqui, nossa amiga aqui está bem empolgada, também está tirando umas cotinhas ali E nós vamos mostrar para vocês de antemão o resultado que deu nas urnas aqui em Suzuka, no Japão E olha aqui, obrigada amigo, olha aqui Nós temos aqui, a votação, os que votaram na sessão eleitoral 264 264, nós estamos aqui fazendo as apurações Ciro Gomes, 20 Fernando Haddad, 4 Henrique Meirelles, 3 Vera, 3 Vamos lá, Marina Silva 1 voto Álvaro Dias, 15 João Amoedo, 11 Geraldo Alckmin, 20 Guilherme Boulos, 1 Cabo Daciolo, 3 Jair Bolsonaro, vota aí, vota aí, vota aí Quanto que deu? 322 Yeah! Yeah, de lavada! Vamos lá, vamos lá, agora lá na segunda, na segunda, na segunda, é, sessão 265 265 Vamos lá Ciro Gomes, 20 Fernando Haddad, 5 Henrique Meirelles, 4 Vamos pular Marina Silva, 5 Álvaro Dias, 15 João Amoedo, 12 Geraldo Alckmin, 14 Cabo Daciolo, 5 Jair Bolsonaro, 315 Yeah! Vamos lá, agora na outra aqui, na sessão 266 Vamos lá Ciro Gomes, 17 Fernando Haddad, 8 Henrique Meirelles, 3 Voltando na live Marina Silva, 7 Álvaro Dias, 22 João Amoedo, 9 Geraldo Alckmin, 10 Cabo Daciolo, 5 Jair Bolsonaro, 358 Yeah! Vamos lá, de novo aqui, ó Vamos na sessão eleitoral 2, 4, 5 Ciro Gomes, 18 Fernando Haddad, 10 Henrique Meirelles, 1 Vamos pular aqui, pra você ficar curioso Marina Silva, 1 Álvaro Dias, 9 João Amoedo, 16 Geraldo Alckmin, 15 Cabo Daciolo, 4 Jair Bolsonaro, 307 Yeah! Vamos lá, agora na outra aqui, gente 22, 67 Vamos lá Ciro Gomes, 24 Fernando Haddad, 9 Henrique Meirelles, 1 Vera? Quem é Vera? É Vera, vai Vamos lá, sei lá Quem é essa Vera? Vera? Eu nem entendi Eu também não sabia que tinha Vera Marina Silva, 4 Álvaro Dias, 10 Emael, 2 Não é nem por aí? Ah, é que tem uns, tem uns Vamos lá, João Amoedo, 12 Geraldo Alckmin, 11 Cabo Daciolo, 4 João Goulart Filho, 1 Jair Bolsonaro, 372 Gente de lavada Tá, Jair Bolsonaro ganhou aqui em Suzuka Tá, em Suzuka ele já pode governar Vamos lá Agora eu não sei como ficou lá em Tóquio, Hamamatsu, Hiroshima Em outros lugares que foi feita a votação Mas eu tenho certeza que ele vai ganhar de lavada no Japão E tenho certeza que no Brasil também Vamos lá, gente, torcer Espero que o pessoal não esquecer o código, né? De tirar o código e mandar pro corte do PSL Verdade, gente, quando vocês votarem Vocês não esqueçam de tirar a foto do boletim de urna Onde você estiver na sua região, no Brasil Em qualquer lugar do mundo Terminou as eleições? Faz uma forcinha aí Fica aí, tira a foto e manda pra onde? PSL PSL Olha aqui, o Ronaldo vai explicar mais Na verdade tem que abaixar o aplicativo, né? É Eu não lembro o nome do aplicativo Mas tá lá da Joyce, né? É Entra no Face da Joyce em Rasselman Lá tem como você ser fiscais do Bolsonaro Então você vai mandar pra não ter falcatrua, ok? Ninguém tá votando pra ele, não É que pra não ter falcatrua na eleição Então uma boa votação pra vocês aí no Brasil E eu tô muito feliz com o resultado Deus abençoe o Brasil O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos Deus abençoe Beijo no coração Eu sou um pouco tímida, gente, tá? Eu sou um pouco tímida, gente Eu sou um pouco tímida, gente, tá? 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 Obrigado.